Eu acredito em ti Pelo teu amor Em fazer o mar para mim E em ver que o universo Sem o teu mandar Pode então louvar-te E ao ver os lindos corais Sob o belo mar Acredito em ti E ao ver que uma criança Está a sorrir Acredito em ti Eu acredito em ti Pelo teu amor Em fazer chover E em ver o sol nascer Nascer E as aves a cantar Acredito em ti E ao ver que uma criança Está a sorrir Acredito em ti 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 Senhor Jeová, Deus poderoso, Senhor de Gilea, a rocha eterna, Ele é o Senhor que te pode restaurar. Ele é o grande eu sou, o Deus de Abraão, Senhor Jeová, Shalom, o Deus da paz eu sou, o Deus de Israel, que é eterno, Ele é o Senhor que te pode restaurar. Cante aleluia, Cante aleluia, Cante aleluia, Cante aleluia, Ele é o Senhor Jeová, Deus poderoso, Deus poderoso, Ele é o Senhor que te pode restaurar. Ele é o provedor, Jeová, Jirel, o nosso Salvador, nosso Messias. Cante aleluia, Cante aleluia, Cante aleluia, Cante aleluia, Cante aleluia, Cante aleluia, Ele é o Senhor Jeová, Deus poderoso, Ele é o Senhor que te pode restaurar, Ele é o Senhor que te pode restaurar. Ele é o Senhor Jeová e pode restaurar. Em meio ao bosque eu posso ver no lírio ou no jasmin o amor de Deus florescer. Uma beleza tão natural que sai se esvai a perfumar. Deus existe, está aqui. Eu posso vê-lo de uma maneira toda especial. Venha sentir o seu amor que pode ajudar a te salvar. Quão belo é ver. Você sorrir e transmitir o amor que existe dentro de ti. Faça da vida uma canção. Que fale só do amor e do perdão. Que fale só do amor e do perdão. Deus existe, está aqui. Eu posso vê-lo de uma maneira toda especial. Venha sentir o seu amor que pode ajudar a te salvar. De me a dar uma coisa toda especial. Amém. 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 Todo aquele desespero já ficou pra trás Pois Cristo está ao seu lado Ele é o sol e seu viver A segurança pra vencer Oh, tudo quanto ele viveu Foi seu amor 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 Se sozinho você estiver E sem alternativa pra escolher Há sempre um caminho Mais fácil do que possa parecer Jesus Cristo é a saída Por que você não tenta assim fazer Razão pra cantar Razão de sobra pra falar E Cristo apareceu pra me salvar Razão pra cantar Razão pra testemunhar O amor que vem Do Senhor Cristo chega ao ponto De pedir que o homem não testar Mas só faça isso Mas só faça isso Se espontaneamente confiar Que Ele atende Na hora certa De pedir que o homem não testemunhar Ore todo o resto Ele fará Razão pra cantar Razão de sobra pra falar E Cristo apareceu pra me salvar Razão pra cantar Razão pra testemunhar Razão pra testemunhar O amor que vem Do Senhor Razão pra cantar Razão de sobra pra falar E Cristo apareceu pra me salvar Razão pra cantar Razão pra testemunhar Razão pra testemunhar O amor que vem Do Senhor Do Senhor Que vem do Senhor 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 Amém. Vai mudar pra sempre todo o meu viver, Ele vai levar em glória a sua igreja, aleluia, Cristo volta outra vez. Para nada, para nada, Cristo voltando está, vem me buscar. Amém. Aleluia, nunca mais irei sofrer. Para nada, para nada, Cristo voltando está. Para nada, para nada, Cristo voltando está, vem me buscar. Para nada, para nada, volta outra vez. Para nada, volta outra vez. Amém. 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 Entenderão o que me aconteceu Uns acham estranho e um pouco incomum Mas irão com o tempo entender Eu sinto o meu coração bater No ritmo que vem do céu Pensei que isso fosse tão difícil sentir Mas agora certo estou Que fui chamado por Cristo Mandado por Deus Pelo Espírito eu vou proclamar Que Cristo meu Messias e o Salvador Nova vida amigo quer te dar Eu coloquei a vida nas mãos do maior mestre compositor As tuas palavras são poemas pra mim Teu amor faz-me escrever Mudou meu viver Então eu senti Que um novo amor em mim trocou Pensei que esse amor jamais eu fosse sentir Mas agora certo estou E fui chamado por Cristo E fui chamado por Cristo Mandado por Deus Mandado por Deus Mandado por Deus Pelo Espírito eu vou proclamar Que Cristo meu Messias e o Salvador Nova vida amigo quer te dar Nova vida amigo quer te dar A nova vida Deus nova vida Deus nova vida amigo quer te dar Amém. Procure a glória do Senhor, confesse o Seu amor e conte a todos que Seu reino é pra sempre. Procure a glória do Senhor, demonstra o Seu amor a todos, faça conhecido o Seu poder. Reinará pra sempre o grande reino dos reis, o nosso salvador. Procure a glória do Senhor, o grande Redentor, e cada raça em seu louvor. Procure a glória do Senhor. Procure a glória do Senhor, confesse o Seu amor e conte a todos que Seu reino é pra sempre. Procure a glória do Senhor, demonstra o Seu amor a todos, faça conhecido o Seu poder. Reinará pra sempre o grande reino dos reis, o nosso salvador, e juntos vamos proclamar. Procure a glória do Senhor, demonstra o Seu amor a todos, faça conhecido o Seu amor e conte a todos, faça conhecido o Seu amor e conte a todos. O nosso Salvador que juntos vamos proclamar Glória ao Senhor, o grande Redentor E cada raça em seu convor Proclame a glória, proclame a glória Proclame a glória, proclame a glória Proclame a glória do Senhor Proclame a glória Ó Senhor do meu viver Só contigo vou vencer Tu és sempre luz a guiar meu ser Ó Senhor do meu viver Só contigo vou vencer Tu és sempre luz a guiar meu ser Ó Senhor do meu viver Tu queres a força, a vida e o amor Dá-me Tua proteção Sou Tuas asas, eu ergo louvor Ó Deus que me fez com Sua mão Poderoso e grande Deus E sempre os passos meus Por Teu grande amor Por Teu grande amor Vamos dar louvor Poderoso e grande Deus Por Teu grande amor Tu queres a força, a vida e o amor Dá-me Tua proteção Som Tuas asas, eu ergo louvor Som Tuas asas, eu ergo louvor Ó Deus que me fez com Sua mão Ó Senhor do meu viver Tempo a glória A eterno e grande amor Que me fez com Sua mão Direito e grande amor Vem Tua视 O 밝ão Stars Com as asas eu ergo louvor Ao Deus que me fez com sua mão Ao Senhor do meu viver Só contigo vou vencer Do exemplo e luz a guiar meu ser Ao Senhor do meu viver Do exemplo e luz a guiar meu ser Ao Senhor do meu viver